Programa simples assim. Apoio. Unimed. Cuidar de você. Este é o plano. Por que a gente vai para um spa? Muitas pessoas procuram spa para relaxar, para se recuperar e outros para emagrecer. Sabia que também tem spa para o cabelo? Sim, para a gente recuperar tudo aquilo que aprontamos com as nossas madeixas. A gente alisa, a gente enrola, a gente estica, faz chapinha, faz escova, descolore, passa uma cor diferente e assim por diante. E esse cabelo com o tempo claro precisa ter uma ajuda para se recuperar, porque sozinho ele não dá conta não. E é por isso que o Centro de Beleza da Sueli fez uma sala e criou um spa para o cabelo. E a gente está aqui agora para saber um pouquinho mais sobre esse conceito. Vamos conversar com a Dândara, que é cabeleireira e também trabalha com essa linha, a Soul Pure. Não é isso, Dândara? Isso mesmo. Obrigada por receber a gente do Simples Assim. E me ajuda a entender. Um spa de cabelo tem, é? Isso mesmo. É uma experiência nova, né? Para todos nós. Que aqui em Catanduva não temos, creio. E está sendo muito bem assim... Bem recebida. Bem recebida, sabe? E está dando bastante resultados, todos estão gostando. Bom, eu falava ainda há pouco que é para aquele cabelo que a gente destruiu tentando deixar bacana. Então estica, corta, enfim, faz uma porção de coisa. Tudo isso danifica os fios, Dândara. Sim, com certeza. Também, não só as coisas químicas, né? Como também o calor, a secura do tempo, né? Também retona o cabelo. Foi para a praia, ficou na maresia. Tudo isso estraga o cabelo. E aí vem aqui e trata com esta linha, que é uma linha orgânica. Orgânica. É uma linha bem... com proteínas naturais mesmo. Com plantas, ervas, que é aquilo que o cabelo necessita. E aí, como é que funciona esse spa? De que jeito que vocês atendem no spa? Esse spa, ela tem uma duração de 40, 50 minutos. Você agenda seu horário, reserva, pois vai ser só seu. Seu e da cabeleireira que estiver com você. Então vai ficar exclusivamente para cuidar do meu cabelo. Só. Tá. E aí você fica em uma sala, como essa, essa sala. E nós vamos ter o tratamento relaxante, que é para aquele cabelo tanto poroso, que está bem detonado mesmo. Que já começa a quebrar facilmente, ó. Isso. E também temos um tratamento específico para hidratar, para deixar macio, que não esteja tão poroso, nada. É um tratamento orgânico que nós vamos estar oferecendo aqui. Um relaxamento bem saudável. E este tratamento, ele é específico para quem quer fazer essa recuperação capilar? Ou tem outras indicações também que a linha atende? Sim, temos. Temos para quem faz tratamentos específicos que os médicos, tipo, não indicam que não pode fazer. Mas esse tratamento que nós temos aqui pode... Então, por exemplo, quem está fazendo algum tipo de tratamento e que não pode usar produtos como amônia no cabelo. E quem está grávida também. Isso. Pode vir que é indicado pelos médicos. E o que é a tintura? Eu falei grávida, porque grávida geralmente não pode atingir o cabelo, né? Isso. Mas esse produto pode? Pode. Porque essa tintura, ela é feita... Ela não tem amônia, tá? Ela é feita de óleos, óleos de argã, outros tipos de óleos, tá? Naturais. Naturais. E ela, como ela não tem o chumbo que as outras tintas têm, essa é feita de fitoqueratina, tá? É ela que cobre os 100% dos durangos. Sem risco nenhum pro bebê. Sem risco nenhum. Fora que também nós temos o pó descolorante orgânico, que também não agride o cabelo, não emborracha, porque às vezes do outro pó que nós trabalhamos, outra linha, às vezes acontece de ressecar, de emborrachar, quebrar. E esse não. Esse por ser orgânico, ele é bem natural e dá um brilho e também dá aquela elasticidade do cabelo que necessita. Fica bonito, brilhante. Fica lindo, maravilhoso. Qual que é a periodicidade que a gente precisa fazer um tratamento desse? Olha, é... Assim, nós indicamos fazer cada 20 dias, uma vez por mês. Pelo menos. Pro cabelo tá bem saudável mesmo. Isso é indicado também pra os homens que têm queda de cabelo acentuada? Sim, porque ele também é uma hidratação que ela é penetrada no couro, tá? Uma ampula penetrada, pra modificar as glândulas, assim, do couro, o bulbo capilar, pra crescer o cabelo. Tá, estimula. Estimula. Tanto nós usa com as próprias mãos, né? Fica massageando a cabeça da gente. E também nós temos os aparelhos específicos pra isso. Pra estimular esse crescimento ali na raizinha mesmo do cabelo, Zandara. Bacana, que delícia. E aí, então, a gente reserva esse tempo nesse espaço bonito aqui, ó, ajeitado, que a Sueli criou no centro de beleza e a pessoa só ligar e agendar. E agendar. Tá. E aí, se a pessoa vem aqui e fez o tratamento, tem a linha profissional e tem a linha pra gente dar continuidade em casa? Tem, tem a linha cliente, que é pra continuar o tratamento em casa. Que também a linha cliente é pura e orgânica também. E aí eu levo pra minha casa e uso tudo todas as vezes que eu for lavar o cabelo? Eu uso todas as vezes que eu for lavar o cabelo. Muitíssimo, obrigada, Danda. A gente precisa fazer spa de vez em quando. Programa Simples Assim. Apoio. Unimed. Cuidar de você. Este é o plano.